O produtor Shrek, que está doidói. Segura a bolsinha agora, o produtor que não é Shrek, tem que entrar outro nome pra ele. E nós viemos fazer, sabe o quê? É o seguinte, é um concurso de Mr. Gay. Então são assim, os homens que são homens, não é isso? Internacional, não, do Brasil que vai, quem ganhar vai lá pra fora pra concorrer. Com certeza o produtor falou, ai que coisa incrível esse produtor, ele fala, com certeza. Olha como o produtor está segurando a minha bolsa. Então, aqui eles estão se preparando, às onze e meia da noite, para o evento. Então eles estão se preparando, passando creminho. Eu sei o que o homem faz pra se preparar, porque eu tenho maquiagem, tem cabelo. Vamos lá ver que história é essa de se preparar. Ih menino, tudo enfaixado. Tudo tem faixa, vem ver. Você é de Brasília mesmo? Tô. De verdade? Você concorreu lá? Concorreu. Levanta pra titia ver. Então você é de lá e ganhou. O olho é seu. E aí vai ter que falar assim, eles vão falar assim. Maniquim não sei o quê, calça não sei o quê, lê não sei o quê, sonha em ser? O mês sem Brasil agora. Apresentado hoje? Não. Ih, esse é mais assim, tipo estudante. Cada um é o estilo, né? Esse é meio estudante. O que você faz? Publicitário. Ai, ele é chique, gente. O que vocês fizeram aqui hoje? Porque mulher faz cabelo maquiar, se bem que vocês estão um pouquinho maquiados, tô sentindo. Passa um pancakezinho. Depilação. Você fez depilação? Alguém. Lá também? Pim. Você fez lá? Eu acertei. Eu acho que ele fez, gente. E esse, olha como ele senta bonitinho. Senta. Olha. Ele assim sentadinho, a gente até cata. Eu faço. Esse é mais rústico. É mais rústico. Levanta que você deve ser gigante. Tô falando, vira os descostas. Ó, adoro isso. A cuequinha aparecendo. O cofrinho ali dizendo, oi, titia. Ele tá querendo falar com... Não põe a mão porque você arrepia? Alguma mulher já pôs a mão no seu cofrinho? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não? Dá até alergia? Nem titia pode... Ele não quer. Passa a mão, né? Não sou boa, tô carente. Ai, que... Ai, vira os descostas. Você não tá entendendo o que é a bunda. O bumbum. Ai, que cofrinho lindo. Olha esse biquinho. Se você for se... Olha, titia. Eu também faço, mas no bumbum, ó. Vamos lá no agachamento, por favor. E você puxa o agachamento, já que você é o professor de ginástica. Aí, vamos. Agaçadinho, 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 agaçadinho. Alguém tá namorando alguém, já? Teve um clima, já? Rolou um clima. Rolou um clima. Meu Deus, daquele lá que fica quietinho. E o gaúcho. E o gaúcho. A gente fez o jogo da verdade e ele acabou revelando que talvez, de todos, ele achou mais... Pode rolar. É? Pode rolar. Ih, olha, ficou tímido, gente. Você é mulher, amor? Depende da posição. Ah, tá escondido, né? Tá tudo guardado. Você guardou hoje? Tudo, não, hoje eu destaquei, é tudo sainha. Deixei tudo em casa. É destacável, Monique. É destacável, é destacável. É destacável. Faz assim, filhinha, olha. Você é Monique? Você é Monique? Nós temos uma pelada. Não, 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 não. Fala, eu fiquei entalada aqui. Fiquei nesse lugar. Adorei. Essa sunga, esse balacobaco, esse negócio. Eu e Sabrina, sabia? Isso não é rugby, isso não é rugby. Olha, que eu tenho batido. Ai, meu Deus do céu. Faz atenção. É rugby isso, parece. É muita mulher. E os homens, tudo olhando, não fazem nada. Pois é, entrei. Vocês viram o que que sabe? Oi, ó. Eu adoro o bumbum de homem. Ai, ele passou na mão na minha bunda. Que é isso? Adorei esse brusado, é natural. É, não, é. Ficou como no parque, sua profissão de... O que? Falando, ele tá falando em que língua? Ai, filhinho, tá me chamando? Não. Tô indo, tô indo, tô indo. Olha, ó, pra você voltar, ó. Ele vai entrar animado. Vai entrar com mojo. Oh, oh. Sim. Esse oblíquo é o maior de todos, delícia. E eu saí toda lambuzada e você vai estar todo roxo. Ai, não me enchei. Tchau. Os estados brasileiros se apresentam. Eu sou o meu bem, o que é? Tem, eu sou o meu pai. Eu gostei de todos lá. Eu me sinto intimamente, inclusive. Deixa eu fazer o meu bem, eu vou falar. É, eu peguei os beijos, as mãos, as mãos, as mãos. Eu vou servir muito de pés. Pelo de pés, você sabe a única coisa de uma humanidade. Eu sou o meu bem, eu vou falar. E aí? Tchau. E aí? Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL